Fala galera, o vídeo de hoje é aqui, o Orlando Science Center, vou mostrar aqui, é esse centro aqui, legal né, um lugar bem legal, vamos dar uma conferida que tem coisa legal pra criança, bastante atividade, bastante coisa pra criança se entreter, porque a gente nunca veio, vamos ver se a Luísa vai gostar. É bonito esse lugar, tem tipo uma passagemzinha, é bonito, é um lugar onde tem muitas experiências, né, pras crianças, coisas relacionadas a ciência, né, Tem muito isso no Rio, como se fosse um planetário do Rio, só que um pouquinho mais completo, então tem um monte de coisas pra fazer, a Luísa tá ali brincando, ó, tem coisa de Hot Wheels, a Luísa tá adorando. Gostou, filha? É bem legal, é bem legal esse brinquedo, né. Deixa eu botar, pode? Vou botar nesse daqui, ó, um, dois, três e... Uhul! Então, ó, tem um monte de coisas, esse pedaço aqui é de Hot Wheels, então, tudo relacionado a Hot Wheels, ó, e tem coisas relacionadas a ciência. Um monte de experimentos, por isso que eu fiz essa comparação com o planetário, e, ó lá, muito legal, e aí as crianças podem vir aqui, ó, e fazer esse tipo de experiência, tem ali também, ó, que legal. Ó, ó, que legal. Um monte de experiência, esse aqui é o quê? Deixa eu ver esse aqui, ó. Balance Challenge. É o desafio do equilíbrio, ali tem um cara dormindo, já brincou legal, aqui é mais coisa do Hot Wheels, e a criançada adora, ó, fica aqui, aqui em downtown Orlando, e, na verdade, veio no aniversário de um amiguinho da Luiza, e aí aproveitou pra, 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 pra conhecer aqui, ó, é um motor. Um motor visto, ó, os pistões, aí cê entende ali como é que é o funcionamento do motor, ó. Que legal, né? Ó. Ó lá, um radiador. Gostei, gostei bem. Caralho é que você é melhor de todas, né? No altão, bota no mais alto Aí os brinquedos você vem, bota o QR Code E vê o que acontece aqui Nessa experiência É o carrinho Como é que é? Já Já, vai Aperta aqui Não, acho que é assim, ó Mas você podia ir aí onde? Você podia ir onde? Conhecer? Já fui antes Já fui antes, já deixei a vaga Pedida pra eles Só faltava ficar Mas eu já tinha falado que agora Eu vou bater com ela Mas eu já tinha achado com ele Esse é a minha É muito legal, você roda aquilo ali igual um funcionamento de carro Eu posso estar fazendo isso com a hora Quando ele está pronto, pressa o botão, ok? Ok, vai lá Puxa o botão, amor So high So high Aqui assim, ó Consegui É mágica Bota mais pra esse pedaço aqui, ó Ó, mais pra cá Tá vendo aí com as amigas? Aí vai ter um showzinho ali agora Coisas de ciência É Vovô Osvaldo quer gostar disso aí E a meta agora é esse aqui Aperta Caraca Esse aqui é assim, ó Você enche Olha aqui Você tá enchendo de energia Gostou desse? E olha lá, joga o carrinho, ó Vai Uh Que legal pra criança Esse aí de fazer comida? Tem que fazer comida aí? Ó Deixa a menina brincar, amor Depois você bota a mão Aqui, filha É a próxima É infinito São cinco andares De muita diversão É infinito aqui mesmo Uau Olha o tamanho É a downtown Orlando, Lafayette Olha como é que é a vida aí Olha lá Mais coisa Isso aqui é um negócio de água Experiências com água Olha lá, um monte de experiênciazinhas Tipo, uma cascata Olha lá Coisa com espelho Olha lá Como é que é legal Olha lá Coisa de criança Tá vendo? Tcharam Olha, a Luísa botou lá o lencinho Olha, é o amarelo Vai sair lá Saiu Pega o ielo Legal, né? Pegou Toca aqui Toca aqui O ielo Que você queria Esse é legal Tipo É, tem cinco andares Mas só no segundo Que tem muita coisa Mas os outros são É mais coisa assim O primeiro andar Tem food court Para as crianças Para as pessoas comerem Nesse outro aqui Tem uma oficina ali De coisa Ferramentas Para costurar Ah, mas também só pode acima de oito anos E o andar que mais tem é o segundo mesmo Olha, ali que eu falei Coisas para aprender a mexer com ferramentas e tal Aqui vamos ver o que que tem Aqui são jogos antigos Tipo de madeira e tal Aqui é onde a gente tava Ali embaixo Aqui é o espaço para as crianças montarem Ali tá em obra Ali é o elevador Olha, esse último andar É a parte dos dinossauros E é aqui, ó Uma Uma Tornada Fazendo uma simulação de tornado Caraca, hein Olha como é que é Que legal, né Igual da Dorothy Que legal Que legal esse Vou vir, vou vir, vou vir Caraca Dá para se mexer Olha lá Aqui tem esse pedaço com os Dinos Olha, essa era de água E assim, por exemplo Esse T-Rex aqui Ele é uma réplica Só que ele Foi Foi uma ossada achada, né Tem até as fractures As fraturas Dos ossos ali Porque foi Eles fizeram uma réplica De mais de uma ossada real mesmo Aqui, ó Aqui tem Tem Ó, o Dino menorzinho, né Quem ia gostar desse aqui É o Tim Matheus, sabia, filha? O Tim Matheus, quando era pequeno Adorava Os Dinos Olha lá E olha lá Tem um videogame ali, ó Ah, é a gente ali, né Deixa eu tentar filmar Ó Ai meu Deus O Dino tá passando Ih, tem um Dino passando aqui Aqui, ó Olha a gente lá Sai daí, Dino Eu sou mais forte que você Sou mais forte que você Eu sou mais forte que você Eu sou mais forte que você Sai, Dino Sai daí Olha lá E tem uns pra cá Vamos ver esse aqui É o Triceratops, né Tira, é só terminar E fechar esse vídeo aqui Bem legal Um passeio legal Aqui nesse pedaço Como se fosse As crianças brincam Como se estivessem Escavando Foroçadas, né De De dinossauros, ó Bem legal Ó, esse aqui é tipo um jogo Que você vai Você bota as Money ali E vai mexendo no dinossauro Ó, vamos botar E a gente vai ver Mas ele... Oh, ele o tomou Ó Ó Ó Que grandão também Imagina Tá de frente com Triceratops Desse Ó, ele tá mexendo Ó Uhul Eu estou dançando Eu estou dançando Você está dançando? Sim Você gosta? Você gosta? Ó Isso aqui é um laboratório Aí tem os experimentos ali também Pra criançada fazer E olha isso que legal O world It's a Huge É tipo um Uma bola, né Um logo Com um holograma Então Você vai vendo certinho A gente Legal Isso aqui é legal também Simula uma storm Aí você bota aqui Gira em sentido horário Girei em sentido horário Ele é mais forte Girei em sentido horário Gostou? E esse foi o vídeo de luz, galera Se você não é inscrito no canal E gosta desse tipo de conteúdo Coisas diferentes Aqui nos Estados Unidos Especificamente na Flórida Se inscreve Não se esquece de inscrever E deixa o like Se tiver gostado Valeu Até o próximo vídeo